Ninguém caça na toqueira Sem licença para entrar Corpochira está de volta É Exu quem vai voltar Nas entusas dos caminhos Todas tem um guardião É Exu quem está de volta Vou fazer a salvação Exu Iá, Exu, Exu Iá O carro está na roda Ele é o deparado Exu Iá, Exu, Exu Iá Salve, salve seu ponteiro Salve seu ao deparado Ninguém passa na toqueira Sem licença para entrar Corpochira está de volta É Exu quem vai voltar Nas entusas dos caminhos Todas tem um guardião É Exu quem está de volta Vou fazer a salvação Exu Iá, Exu, Exu Iá Salve sete batilhadas Ele é o deparado Exu Iá, Exu, Exu Iá Na roiêa do paiá Exu, Exu é levará Exu Iá, Exu, Exu Iá Na roiêa do paiá Exu, Exu é levará Exu Iá, Exu Iá Na roiêa do paiá Exu, Exu é levará Exu Iá, Exu Iá Exu Iá, Exu Iá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Sarapá, ô bá, ô xa, sarapá, ô xu, maré, aieieu, mamãe, ô xu, aieieu, ó colapé, mamãe, ó colapé. Que rodaram a pepe de abalô, que rodaram a tochu de abalá, aieieu, mamãe, aieieu, mamãe, Tíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Epa rei, epa rei, minha mãe Saravá, a pepé e a manamanhã Eu vou beijar, eu vou beijar a pedra Do bonzemo de mamãe anção Epa rei, epa rei, minha mãe Saravá, a pepé e a manamanhã Eu vou beijar, eu vou beijar a pedra Do bonzemo de mamãe anção Saravá, a pepé e a manamanhã Minha papó, a manamanhã Saravá, a pepé e a bar Oi, acê, mi, cintia, oi, acê Epa rei, epa rei, minha mãe Saravá, a pepé e a manamanhã Eu vou beijar, eu vou beijar a pedra Do bonzemo de mamãe anção Epa rei, epa rei, minha mãe Saravá, a pepé e a manamanhã Eu vou beijar, eu vou beijar a pedra Do bonzemo de mamãe anção Saravá, a pepé e a manamanhã Saravá, a pepé e a manamanhã Eu vou beijar, eu vou beijar a pedra Epa rei, epa rei, minha mãe Saravá, a pepé e a manamanhã Saravá, a pepé e a manamanhã Eu vou beijar, eu vou beijar a pedra Do bonzemo de mamãe anção Epa rei, epa rei, minha mãe Saravá, a pepé e a manamanhã Eu vou beijar, eu vou beijar a pedra Do bonzemo de mamãe anção Epa rei, epa rei, minha mãe Saravá, a pepé e a manamanhã Eu vou beijar, eu vou beijar a pedra O raio riscou na ruanda Vai chover, vai trovejar Tendra rolou na pedreira É Xangô quem vai chegar Caô, cabeceira e caô Caô, cabeceira e caô Caô, cabeceira e caô Caô, cabeceira e caô Já bateu o alujá Salve, ouro e a pepé Salve, Xangô, deixa botar Salvinha, san Alapim e a conchô Vou fazer o meu itá Trafalange e o Xangô Salvinha, san Alapim e a conchô Vou fazer o meu itá Trafalange e o Xangô Caô, cabeceira e caô Caô, cabeceira e caô Caô, cabeceira e caô Caô, cabeceira e caô Já bateu o alujá Salve, ouro e a pepé Salve, Xangô, deixa botar Salvinha, san Alapim e a conchô Vou fazer o meu itá Trafalange e o Xangô Salminha Sam, Alapim e Agonjou Vou fazer o meu ligado na falange de Xangô Na orca de Silicao Na orca de Silicao Tanta luna vem de longe nas ondas do mar Vem de Aruanda pra seus filhos ajudar Salve as sereias da falange de Emanjá Salve as ondinas salvear em Indaiá Leve as nossas penas mãe para o Ayucá Mãe querida, Mãe dos Orixás O seu canto triste faz a gente chorar Oh Goiá, rainha do mar Tanta luna vem de longe nas ondas do mar Vem de Aruanda pra seus filhos ajudar Salve as sereias da falange de Emanjá Salve as ondinas salvear em Indaiá Leve as nossas penas mãe para o Ayucá Mãe querida, Mãe dos Orixás O seu canto triste faz a gente chorar Oh Goiá, rainha do mar Tanta luna vem de longe nas ondas do mar Vem de Aruanda pra seus filhos ajudar Salve as sereias da falange de Emanjá Salve as ondinas salvear em Indaiá Tanta luna vem de longe nas ondas do mar Vem de Aruanda pra seus filhos ajudar Salve as sereias da falange de Emanjá Salve as ondinas salvear em Indaiá 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 Querê, querê, salubá, querê, querê Querê, querê, salubá, querê, querê Salubá, nanã, buruquê Saravá, sapatá, sussure Querê, querê, salubá, querê, querê Quem vem de Aruanda é nanã Nanã, buruquê Na fé do meu pai Oxalá Meu pai Oxalá Pra ver os seus filhos nanã Nanã, buruquê, salubá Querê, querê, salubá, querê, querê Salubá, nanã, buruquê Saravá, sapatá, sussure Querê, querê, salubá, querê, querê Querê, querê, salubá, querê, querê Salubá, nanã, buruquê Saravá, sapatá, sussure Querê, querê, salubá, querê, querê Quem vem de Aruanda é nanã Nanã, buruquê Na fé do meu pai Oxalá Meu pai Oxalá Pra ver os seus filhos nanã Nanã, buruquê, salubá Querê, querê, salubá, querê, querê Salubá, nanã, buruquê Saravá, sapatá, sussure Querê, querê, salubá, querê, querê Querê, querê, salubá, querê, querê Salubá, nanã, buruquê Saravá, sapatá, sussure Querê, querê, salubá, querê, querê Querê, querê, a moça querê, querê, querê A moça, a moça querê Papai, papai Oxalá Já deu, já deu permissão Para brincarmos de roda Com os herês, Cosme e Damião Eu vou chamar o Douum Pra vir correr e brincar Salve, salve a meninada Salve a beijada, vamos festejar Queremos doce pra doçar a vida Muita alegria que nos dá felicidade Queremos paz, saúde, amor e harmonia Salve os herês, salve a caridade Papai, papai Oxalá Já deu, já deu permissão Para brincarmos de roda Com os herês, Cosme e Damião Eu vou chamar o Douum Pra vir correr e brincar Salve, salve a meninada Salve a beijada, vamos festejar Queremos doce pra doçar a vida Muita alegria que nos dá felicidade Queremos paz, saúde, amor e harmonia Salve os herês, salve a caridade Muita alegria que nos dá felicidade Colabida, vamos festejar Puxa, lufã Oxadinha, filho de sangue do amor, é o Orishaná. Orishaná, babá, babá, o quê? Salve o seu beijinho, salve Oxalá. Vou fazer o meu igão, vou bater gamutuê, epê, epê, babá, epê, babá, epê, babá, epê, babá, epê, babá. Orishaná, babá, babá, o quê? Salve o seu beijinho, salve Oxalá. Vou fazer o meu igão, vou bater gamutuê, epê, epê, babá, epê, babá, epê, babá, epê, babá. Iluminai os nossos corações, aos filhos seus da convenção. Vai vigiar nossas ações, não nos deixeis cair em tentação. Orishaná, babá, babá, o quê? Salve o seu beijinho, salve Oxalá. Vou fazer o meu igão, vou bater gamutuê, epê, epê, babá, epê, babá, epê, babá, epê, babá, epê, babá. Orishaná, babá, babá, o quê? Salve o seu beijinho, salve Oxalá. Vou fazer o meu igão, vou bater gamutuê, epê, epê, babá, 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 epê, babá. Zambi olhai, nossos camunguerês, Zambi olhai, nossos camunguerês, O nosso canso a Maleme, Maleme. Zambi, 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 zambi. Zambi, ó supremo criador, dai-nos força e luz, felicidade, paz e amor. Passa o mundo, gira a terra e as águas vão correr, só não passa a lei, o seu amor, o seu poder. Zambi olhai, nossos camunguerês, Zambi olhai, o nosso canso a Maleme, Maleme, Protegei nosso congão, Maleme, Maleme, protegei nosso congão. Zambi, 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 ó supremo criador, dai-nos força e luz, felicidade, paz e amor. Passa o mundo, gira a terra e as águas vão correr, só não passa a lei, o seu amor, o seu poder. Zambi olhai, zambi olhai, nossos camunguerês, Zambi olhai, o nosso canso a Maleme, Maleme, Protegei nosso congão. Maleme, Maleme, protegei nosso congão. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos irmãos de boa vontade. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos irmãos de boa vontade. Obrigado.